O A Tinto morrendo de medo, rapaz! Que medo o que, espirro? Você não tem medo? Eu tenho pavor! Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba! Tumba, laga, tumba lá! Tumba, laga, tumba, tumba lá! Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras pintam as unhas Aunha película é minha francêsinha Tumba, laga, tumba lá? Quando o relógio bate as três Todas as caveiras se mitam changes, né? Tumba, laga, tumba lá! Tumba, laga, tumba lá! Tumba, laga, tumba lá! Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras tiram o trato Quando o relógio bate a cinco Todas as caveiras apertam o cinto Quando o relógio bate a seis Todas as caveiras jogam xadrez Rodinho, quer fazer o favor de tirar a mão do meu ombro? Eu não tô com a mão no seu ombro, espinho Você que tá com a mão no meu pé Não, é ela! Ela quem? A caveira! Quando o relógio bate às sete Todas as caveiras jogam o basquete Quando o relógio bate às oito Todas as caveiras comem biscoito Quando o relógio bate às nove Todas as caveiras se sacodem Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras comem pastéis Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras se escondem Enfonzam pra tuba Deu- 39 Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras fazem pôs Enfonzam pra tuba Ou adia que não tem só caveira não Tem medo e espirro Tem fantasma foge Tá cheio de fantasma Vamo fugir por um muro Vai corra, corre, caia, caia Espirro, larga-me, tchau, se nós no corpo, Espirro! O Tê!